E hoje meu convidado é você Tendo uma vida que já não é sua E nada de escuro é tua insônia É que você me procura embaixo do seu cobertor E se desespera quando vê que eu não dou Não me diz a saudade se você não reparou Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Tá se achando popstar Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Olha que o mundo dá a volta Onde você vai parar? Você tá aí, deixando o orgulho Gastando o que não pode Vivendo uma vida que já não é sua E nada de escuro é tua insônia É que você me procura embaixo do seu cobertor E se desespera quando vê que eu não dou Não me diz a saudade se você não reparou Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Tá se achando popstar Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Olha que o mundo dá a volta Aonde você vai parar Aonde você vai parar Obrigado Ludmila por essa canetada